Fala galera do Jazz! Beleza? Pronto para a próxima aula? Muito simples! A gente vai falar de um blues, um 4-5, de 12 compassos na tonalidade de Dó, correto? Vou tocar os apejos, vou tocar a escala, tudo tercinado. É importante articular da mesma forma e é importante estar contando mentalmente o tempo, certo? Vamos lá? Ah, esqueci! Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você é novo no canal, dá o like e se inscreve para as próximas aulas. Falou! Bora para o vídeo! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Valeu!